Oi pessoal! Cheguei da escola! Chegou da escola, é a verdade. Deu o papel aqui! Acabou de mapar, né? Hoje vamos gravar a surpresa de Agnes que chegou! Hum, vou pegar! Vamos pegar a minha mãe, gente. Espera que eu vou pegar! Fecha o olho! Fechou o olho! Abre o olho! Vamos mostrar para o pessoal? Olha, falei que era três, né? Cadê o outro? Ih, caiu! Tcharam! Gente, isso aqui é o vestido da formatura de Agnes, que vai ser novembro. Olha que lindo que veio! Olha, cheiroso, olha! Isso aí é o quê? Isso aí, vai abrir para mostrar para o pessoal? Vou! Abre! Calma! Vamos dar para o pessoal! Então vamos! Olha! Olha, gente! Olha! Calcinha nova! Várias calcinhas, porque calcinha não quer demais! Vamos ver o tamanho! Depois a gente mostra os vestidos. E Agnes, gostei! Ó! Custo-benefício muito bom! Ó! É cheiroso, gente! Ó! É cheiroso! É, cheirosas! Gente, gostei da estampa! Agora, calma, devagar! Vou mostrar o vestido para o pessoal! Olha, gente! O tamanho do vestido! Olha que lindo! Gente, amei! Agnes, depois a gente vai ter que vestir, né? Para mostrar para o pessoal! Olha, que lindo! Que ela vai ficar! Olha! Amei de verdade! Show! Esse aqui veio da Cantinho... Cantinho, brincando de... Brincando de vestir! Cantinho Kids, brincando de vestir! Lindo! Super cheiroso o vestido! Olha! E as calcinhas... Deixa eu ver... Ah, é o meu nome! E as calcinhas veio da Shopee! Comprinha Shopee! Gostei, cara! Assim, pelo preço, a qualidade do elástico é bom! Né? Porque não quer demais calcinhas! Ih, o que você está comendo? Tartaruga! Tartaruga de chocolate! Estava querendo, né? Ah, quero tartaruga! Quero tartaruga! Tive que ir lá comprar, né? Se não, hoje vocês iam perturbar de novo! Guardar, né? Gente, muito lindo o vestido! Gostou do vestido? A boca cheia, nem responde! Meu Deus! Gostou? Lindo, né? Gostei! Gostei! Eu vou vestir, pessoal! Deixa eu tirar daqui para o pessoal ver, ó! Eu acho que não deixa ver direito! Oi? É um pequeno ainda! Olha! Olha os detalhes, que lindo! Olha! O laço! Gente, está tão cheiroso o vestido! Está muito cheiroso! Muito cheiroso mesmo, de verdade! Guardar! Guardar! Porque tem que ficar limpíssimo! Oi? Vou botar nela! Mas ela vai ter que tomar banho, né? Chegou agora na escola! Calma que ela vai botar! Você tem que tomar banho! Amei! Guardar direitinho para não não botar também! Então... Dá o pacote! Dá o pacote! Aqui, me dá essa que vai guardar também! Dá aqui, ó! Deixa eu vestir! Aqui vem duas rosas, duas amarelas... Duas amarelas... Duas amarelas, duas verdes... Cadê? Tinha que vir duas dessas também, né? Aqui, ó! Duas de cada! Ah, que legal! Gostei muito da calcinha! E duas dessas! Duas rosas! Gostei muito das calcinhas! Bem costuradinha! E duas verdes! Bem costuradinha! E duas verdes! O elásticozinho também é bom, ó! Gostei muito! Dá pra lá! Então, gente! Esse foi o vídeo! Não tira! Tchau, pessoal! Fui! Vou mostrar para o próximo vídeo! Já! Tchau! Beijo e... Fui! Olha como que ficou lindo! Vira as costas para me ver as costas! O laço tem que ajeitar... Ah, é só puxar ele que ele vai para o lugar! Olha! Vira para a mamãe ver de frente! Tá linda! Tá linda! Tchau! 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 O nome dele deve ser alguém muito importante. Já encontrei questões do amor campeão de ele. Mas quem é ele? Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito poder ver ele. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero conhecer. Eu quero muito poder ver ele. Eu quero beber Não gostar, há como vem, não gostar, que só não tem, não gostar, que quando eu falecer, o risco é perdido, tem uma boa folha caralha, o risco é o risco, as coisas boas, a vida são de graça, não gostar, nada, Eu descobri que o mundo inteiro pode ser que eu cantar A minha casa, o corpo só, não está nada Fazer poder, não está nada O meu lar, não está nada Vem com o rosto, não está nada E quando o mundo vai ser que está perdido Deu uma boa gargalhada A minha casa, o corpo só, não está nada A minha casa, o corpo só, não está nada A minha casa, o corpo só, não está nada Não está nada, fruta de pé Não está nada, água da ponte Não está nada E quando o mundo vai ser que está perdido Eu descobri que as coisas boas da vida Eu descobri que as coisas boas da vida são graça Não está nada Não está nada A minha casa, o corpo só, não está nada A minha casa, o corpo só, não está nada A minha casa, o corpo só, não está nada A minha casa, o corpo só, não está nada A minha casa, o corpo só, não está nada A minha casa, o corpo só, não está nada A minha casa, o corpo só, não está nada A minha casa, o corpo só, não está nada A minha casa, o corpo só, não está nada A minha casa, o corpo só, não está nada A minha casa, o corpo só, não está nada A minha casa, o corpo só, não está nada A minha casa, o corpo só, não está nada Não, 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 não. Não, 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 não. Vai! Vai, Marialícia! Marialícia, gira! Isso! Vai! Vai! Ei! Por mandões! Segunda-feira tem aula! Agora o momento das fotos. Quero muito agradecer a você que chegou até aqui, que deixou seu like, que deixou seu comentário. Esse foi um dia muito feliz, muito feliz mesmo. Choramos horrores, eu e ela. Minha filha ficou linda. Essa é a professora dela, a primeira professora dela. Essa equipe, eu tenho, vou levar pra sempre na minha vida, eu tenho muito a agradecer. Essa é a professora dela. Ai, gente, foi lindo demais essa formatura. De muitas que vão vir, né? Então, eu agradeço a vocês por tudo e ficou até aqui. Olha, minha princesa linda. Linda demais! Não me di esforços pra deixar ela assim nesse dia. Obrigado! Tchau, 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 tchau!